Nesse vídeo eu vou te mostrar como um simples imã pode te ajudar a fixar objetos em paredes de drywall com muito mais segurança. Essa é a nossa dica da semana. Quem nunca precisou fixar qualquer objeto em uma parede de drywall, seja uma prateleira ou até mesmo um suporte de TV, e não sentiu confiança, mesmo usando buchas adequadas para essa função, pois acabou comprando buchas de um modelo sem saber de que fabricante era. Agora, existe ainda a possibilidade de ter que fixar algo simples, como um suporte para controle de ar-condicionado, por exemplo. E sabemos que tentar fixar direto no gesso não funciona. A nossa dica da semana é usar um imã de neodímio, estes super imãs que você encontra facilmente na internet, ou ainda um imã de alto-falante, ou até mesmo um modelo como esse aqui que foi retirado de um HD com defeito. Com qualquer desses modelos você poderá facilmente encontrar as estruturas metálicas que fazem parte da sustentação de uma parede de drywall. Sabendo onde estão as estruturas, você poderá fixar alguns objetos diretamente usando parafusos específicos, e poderá também reforçar a fixação de objetos mais pesados, intercalando com o uso de buchas apropriadas para drywall. Só não se esqueça de escolher buchas de fabricantes de qualidade, como o Fischer, por exemplo. Essa foi a nossa dica da semana. Música